Seja para o bem ou para o mal, a notícia que está predominando no noticiário político e econômico brasileiro nos últimos meses é a discussão sobre a necessidade ou não de uma reforma da Previdência. O atual presidente da República foi eleito reafirmando a urgência dessa reforma, enquanto a oposição afirma que a aprovação dessa medida irá prejudicar ainda mais a população mais pobre. Mas quem será que tem razão? Precisamos ou não de uma reforma do nosso sistema previdenciário? Se você quer saber as respostas para essas e outras perguntas, assiste esse vídeo até o final e saiba tudo sobre a questão previdenciária brasileira. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre a reforma da Previdência. Antes de qualquer coisa, vamos a uma explicação bem rápida sobre o que é a Previdência Social e como ela funciona aqui no Brasil. A Previdência Social é uma espécie de seguro que garante uma renda mensal ao trabalhador que está impossibilitado de trabalhar, seja temporariamente por motivos de doença, gravidez ou acidente, ou pelo resto da vida, como no caso das aposentadorias de pessoas com idade avançada, que é o motivo mais comum. Nesse caso mais comum, existem dois modos de se obter o benefício da aposentadoria. Por tempo de contribuição, em que independente da idade, homens podem se aposentar depois de terem contribuído por 35 anos e as mulheres por 30 anos. E por idade, em que os homens podem se aposentar a partir dos 65 anos e as mulheres a partir dos 60. Mas ao contrário do que acontece em outros países como Suécia, Suíça e Chile, onde o trabalhador financia a sua própria aposentadoria, no Brasil é adotado um sistema chamado de modelo solidário de previdência, em que os aposentados e pensionistas de hoje são financiados pelos aposentados e pensionistas de amanhã. Ou seja, os trabalhadores em idade ativa que hoje estão formalmente empregados. Estes, por sua vez, serão custeados pelos trabalhadores ativos do futuro. E assim por diante. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, no Brasil, quando uma pessoa se aposenta, ela não está recebendo de volta o dinheiro de suas próprias contribuições, mas sim os de outros trabalhadores que ainda estão em idade ativa. Este modelo de previdência exige um equilíbrio demográfico em que existam muito mais pessoas em idade ativa entrando no mercado de trabalho do que saindo e se aposentando. Este modelo se assemelha bastante ao que em economia nós chamamos de esquema PONSE, ou pirâmide, como é popularmente conhecido. Como toda pirâmide financeira, os que estão no topo da pirâmide são financiados pelos que estão na base, e enquanto a base for larga o suficiente, a pirâmide se manterá de pé. Mas a partir do momento em que o topo da pirâmide se torna maior do que a base, a pirâmide não mais se sustenta e quebra. E é exatamente isso que vem acontecendo com o sistema previdenciário brasileiro como podemos ver através da nossa pirâmide atalha. Vamos a alguns fatos. Segundo dados do próprio IBGE, em 1980, 4,5% da população brasileira eram considerados idosos. Em 2010, essa taxa quase dobrou e os idosos já eram quase 8% da população. Em 2060, cerca de 27% da população brasileira será formada por idosos. Em 1980, o Brasil tinha uma razão de 13 trabalhadores ativos para cada idoso. Em 2018, esse número chegou a 7,7 trabalhadores ativos para cada idoso. Em 2060, a previsão é de que essa razão de dependência seja de apenas 2,2 trabalhadores ativos para cada idoso. A fração de idosos na população brasileira tem aumentado de forma muito mais rápido do que foi observada em outros países. Para se ter uma ideia, o Brasil levará 25 anos para completar uma transição demográfica que a França fez em 145 anos. Além do mais, o processo de envelhecimento brasileiro será 4 vezes mais rápido que o processo sueco e 3 vezes mais rápido que o americano. Segundo as Nações Unidas, em 2100, cerca de 33% da população brasileira será idosa, contra 35% no Japão, 29% na Suécia e 28% nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil envelhecerá de tal forma que em poucas décadas se tornará um país de estrutura demográfica similar ou ainda mais envelhecida do que a dos países desenvolvidos. Dito isso, fica muito fácil perceber como o sistema previdenciário brasileiro não é nem um pouco sustentável a longo prazo. Não por acaso, o déficit da Previdência vem crescendo assustadoramente nos últimos anos e a previsão parenciana é que ele ultrapasse a marca dos 300 bilhões de reais. O fato é que o custo do sistema previdenciário através das aposentadorias representa mais da metade dos gastos da União. Ou seja, mais de 50% de todo o dinheiro arrecadado pelo governo brasileiro, exceto antes o pagamento de juros, é usado para pagar pensões e aposentadorias. Dinheiro esse que poderia ser investido em áreas prioritárias e que carecem de investimentos como saúde, educação e segurança. Infelizmente, se nada for feito agora, a situação apenas tende a piorar, já que em sua projeção mais recente, o IBGE estima que a população em idade ativa, que são as pessoas de 15 a 64 anos, já esteja chegando ao seu ápice e começará a cair em termos absolutos a partir de 2033, enquanto a população idosa, com 65 anos ou mais, deve continuar aumentando. Então voltemos à discussão. Por que alguns grupos políticos e instituições afirmam que não há problema com a Previdência brasileira? Os argumentos são os mais variados possíveis. Vamos então identificar e avaliar cada um deles. O primeiro argumento é o de que não existe rombo nas contas da Previdência Social. Esse argumento se baseia no resultado de um estudo realizado pela Anfip, Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita, que foi bastante compartilhada na internet por aqueles que são contra a reforma e cujo conteúdo demonstra que o total arrecadado pelo sistema previdenciário é maior do que o total de suas obrigações. Ou seja, segundo esse estudo, a Previdência teria um superávit e não um déficit como se propaga por aí. Mas observando as contas feitas pela Anfip, percebemos que para chegar nesse resultado, eles simplesmente excluíram da conta o déficit da aposentadoria dos servidores públicos, que representa quase metade do total do déficit da Previdência, alegando que o regime de Previdência dos funcionários públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada são coisas distintas. Além de desconsiderar a aplicação da DRU, Desvinculação de Receitas da União, que é um mecanismo que permite ao governo usar 30% das receitas de outros setores, como saúde e assistência social, para outras despesas e que na prática é quase toda usada para cobrir o rumo da Previdência do setor público. É a famosa arte de torturar os dados até que eles falem aquilo que você quer. Mas mesmo assim, devido à velocidade que o déficit da Previdência cresceu nos últimos anos, mesmo seguindo a metodologia desonesta da Anfip, hoje obtemos resultados negativos. Outro argumento muito utilizado por aqueles que são contra a reforma da Previdência é o fato de que, como a expectativa de vida em algumas regiões do Brasil é de apenas 66 anos, a aplicação de uma idade mínima de 65 anos como está sendo proposta pela reforma significaria que nessas regiões mais pobres as pessoas iriam trabalhar até a morte e não iriam usufruir de suas aposentadorias. Entretanto, o que acontece é que utilizar a expectativa de vida como parâmetro nesse caso em específico é errado. E o dado que devemos utilizar nessa situação é a expectativa de sobrevida aos 65 anos, que é calculada pelo IBGE e que irá nos indicar quantos anos adicionais as pessoas daquela região vivem em média após alcançar os 65 anos. Nesse caso, em todos os estados do Brasil, a expectativa de sobrevida ao só alcançar os 65 anos é de no mínimo 15 anos. Levando-se em conta a população brasileira como toda, temos uma média de 20 anos a mais para as mulheres e 17 anos adicionais de vida para os homens após alcançar os 65 anos. O terceiro argumento é que o problema da Previdência seria resolvido caso as dívidas que as empresas possuem com o INSS fossem quitadas e as desonerações fiscais concedidas pelo governo fossem canceladas. A dívida ativa da Previdência Social hoje é de aproximadamente 450 bilhões de reais, um valor considerável. Entretanto, um terço dessa dívida pertence a empresas que já faliram ou que estão em processo de recuperação judicial. Ou seja, dinheiro esse que nunca será pago. Porém, vamos imaginar que por um milagre o governo conseguisse recuperar o total dessa dívida, 450 bilhões de reais. A verdade é que de nada adiantaria, pois como dito anteriormente, o déficit atual da Previdência já está ultrapassando a marca dos 300 bilhões de reais por ano. A quitação dessa dívida seria como tampar o sol com a peneira. O mesmo pode ser dito em relação às desonerações fiscais concedidas a algumas empresas. O valor perdido com isso chega a ser irrisório se comparado com o tamanho do rombo fiscal que a Previdência causa. Por último, podemos destacar o que talvez seja o argumento mais utilizado por quem é contra a reforma da Previdência, que é a suposição de que a reforma irá prejudicar os mais pobres porque eles terão que trabalhar por ainda mais tempo para poder se aposentar. Só que a questão é que quem é pobre, que sofre com desemprego ou que trabalha na informalidade? E quem trabalha no campo já se aposenta por idade aos 65 anos. Quem se aposenta por tempo de contribuição com idades bem mais abaixo dos 65 anos são justamente os trabalhadores formais que vivem em áreas urbanas nas regiões mais ricas do país. Boa parte da população de baixa renda nem ao menos consegue completar os 15 anos mínimos de contribuição para a Previdência e tem de recorrer a um plano especial de aposentadoria do governo. O fato é que mais da metade das aposentadorias concedidas pelo governo são por idade e a maioria absoluta dessas aposentadorias por idade se concentram na população de baixa renda. Para se ter uma ideia, 89% das aposentadorias concedidas por idade são de até um salário mínimo, enquanto que para as aposentadorias por tempo de contribuição esse número cai para 22%. Do mesmo modo, as aposentadorias por tempo de contribuição estão totalmente concentradas nos estados com maior renda per capita, mais especificamente nos centros urbanos, já que apenas 0,4% dessas aposentadorias são concedidas a quem mora no campo. Tendo isso em mente, percebemos como o atual sistema previdenciário brasileiro é nefasto e extremamente injusto, distribuindo rendas avessas, tirando dinheiro dos mais pobres e entregando aos mais ricos, principalmente quando se trata do funcionalismo público, que possui os maiores privilégios. Estabelecer uma idade mínima para aposentadorias por tempo de contribuição não prejudicaria em nada a população de menor renda, pelo contrário, apenas tornaria nosso sistema previdenciário mais justo e equalitário. Portanto, depois de tudo isso que foi dito nesse vídeo, continuar sendo contra a reforma da Previdência Apenas deixa evidente que o seu discurso em favor dos mais pobres e contra o privilégio dos ricos não passa de mera hipocrisia. A reforma da Previdência não só é necessária como se faz urgente. Não por acaso, os últimos governos tentaram e não conseguiram realizá-la, inclusive aqueles que hoje oportunamente se desencontra a reforma da Previdência. O Brasil é um país ainda jovem, que tem gastos com aposentadorias equivalentes a de um país com uma população idosa. E se nada for feito, estaremos colocando em risco não só as nossas aposentadorias, como o futuro de toda a nação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares e não se esqueça de comentar aqui embaixo se você é contra ou a favor da reforma da Previdência. Até o próximo vídeo.